sobre a prática de reemoção de obstáculo, eu estou sentindo pulsar, pulsar e sentindo uma certa sensibilidade. E isso quer dizer com... Isso quer dizer que o chakra está ativado? Isso quer dizer que tem uma certa ativação do chakra? And when I visualize the light in Branchadlan Self's practice, I'm feeling a pulsing. I'm feeling a sensitivity. Does that mean that the chakra is activated? It doesn't mean that it's fully activated. It means that it is beginning to be activated. So, you know, we need to focus more on the letter OM. You have the letter OM in the forehead of Guru Rinpoche, and then white light comes from the letter OM in his forehead to your forehead. That helps you to focus the energy more inside the chakra. And then in the throat, it's red letter R, and red light comes from his throat to your throat. And then a blue letter OM in his heart to your heart, a blue letter OM. over and over again. And then you do the three simultaneously, OM AH HUM. And then you can do the rainbow light coming from his heart to your heart. And then at the end, there's the dissolution where Guru Rinpoche dissolves into your heart. That gives you the confidence that Guru Rinpoche is not something separate from your own mind. It is your own nature in the form of Guru Rinpoche. The same as Chenrezig. It's your own nature in the form of Chenrezig. It's your own nature in the form of Red Tara, Vagriculaya, whatever deity you're using as a support. It's your own nature in the form of whatever deity you're practicing. Otherwise, it appears as if Guru Rinpoche is something separate from you. Guru Rinpoche is not something separate. Chenrezig is not something separate. Red Tara is not something separate. It is your own nature. It's a very skillful method to awaken your own nature. We have a karmic connection with different forms. So for some of us, we feel more connected to the peaceful forms. Chenrezig, Red Tara, Manjushri, whatever. We feel connected to them. Others, we feel more connected to the wrathful forms. Georgie Trollow, Vagriculaya, Sangu Dadu, Trauma, whatever. Whatever the form that we feel connected with. We have a karmic connection with different forms. The same as we have a karmic connection with different people. We find some people attractive. We find other people ugly. and then somebody else finds that same person that we consider to be ugly as very beautiful. It depends on our karmic lenses, how we see things, how we are conditioned to see things. karma is our conditioning. The filters on our perception that makes us see things in a particular way. Makes the appearances appear to us in a particular way. filters on our perception that you don't even know why you like some things and you don't like other things. You don't know. You just know that you're attracted to some forms and to other forms. Yeah, you don't like at all. The same with sounds, the same with smells. I don't like perfumes. Makes me feel a bit sick. Other people love a perfume. Some people like certain food. I can't eat certain foods. Some music I like. Other music I don't like. Why? Because we have these karmic filters. conditioning our perception of what's coming in through our senses. Okay. Okay. So, when a person pergunta that I'm in the practice of removal of obstacles, in which we visualizamos the practice of Marcella self, that's 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 Luz branca do Guru Rinpoche vem para o nosso chakra frontal. Luz vermelha que sai do chakra laríngeo do Guru Rinpoche vem para o nosso chakra laríngeo. Luz azul que sai do coração do Guru Rinpoche vem para o nosso chakra cardíaco. A pessoa menciona que começa a sentir pulsado. Ela pergunta, isso significa que o chakra está ativado? E a Anny falou que, na verdade, isso é só o começo da ativação. Para que o chakra, de fato, esteja ativado, nós precisamos mais focar na letra ON, branca, que quando nós visualizamos aquela imagem do Guru Rinpoche, uma imagem específica usada na prática de Bright Eyes on Cell, se nós observarmos, tem uma letra ON no chakra frontal do Guru. Então, para que o chakra seja ativado de fato, nós precisamos focar nessa letra ON e sai a luz branca da letra ON do chakra frontal do Guru Rinpoche para a letra ON que está no nosso chakra frontal. E aí nós visualizamos a letra A vermelha que está na garganta. Naquela imagem tem os desenhos da letra ON, A e RUNG. E visualizamos a letra A saindo na cor vermelha, emanando luz que vem para a letra A vermelha na nossa garganta, no nosso chakra larínge. E precisamos focar mais na letra RUNG, que está no coração do Guru Rinpoche, emanando luz azul para a nossa letra RUNG no nosso coração. Em seguida, depois, tem a visualização com a luz de arco-íris, que sai do coração do Guru, vai para o nosso coração, o coração de todos os seres, e a parte da dissolução do Guru Rinpoche. E nessa parte da letra de dissolução é muito importante, porque o Guru Rinpoche vai ficando no tamanho de um grão de mostarda, e ele entra no nosso coração. Isso significa que o Guru Rinpoche, que a verdadeira natureza do Guru Rinpoche, não é nada diferente da sua própria mente. Não é nada diferente da sua verdadeira natureza. A verdadeira natureza do Guru Rinpoche e a sua verdadeira natureza são a mesma. E qualquer deidade que você use como suporte, você sempre visualiza luz. Luz na forma de Vajra Vilaia, luz na forma de Jerenzi, luz na forma de Tara. E nessas práticas, essas deidades não são nada separadas de você. Elas simplesmente representam a sua verdadeira natureza. Ela é a forma de despertar a sua consciência. E nós temos conexões kármicas. Nós precisamos compreender também que nós temos conexões kármicas com algumas formas. Muitas vezes é uma forma pacífica, como Manjushri, Jerenzi, Tara. E às vezes a forma irada. Vajra Kilaia, Vajra Kilaia, Sankhidawa, Trouma. Então, o mesmo acontece com as nossas conexões kármicas com pessoas. Muitas vezes nós sentimos algumas pessoas... Nós somos atraídos por algumas pessoas e nós consideramos aquelas pessoas atraentes. E, por sua vez, nós consideramos outras pessoas como feias e não nos sentimos atraídos por elas. E há aquelas pessoas que consideram o feio muito atraente. Isso tudo depende das nossas lentes kármicas. Na verdade, quando nós compreendemos o kármicas, nós vemos que o kármicas nada mais é do que os nossos próprios condicionamentos. Que fazem com que as aparências apareçam para nós de certo modo. Muitas vezes a aparência aparece de uma certa maneira, mas nós não sabemos o porquê disso. Você só sabe que você se sente atraído por pessoas, por cheiros, sabores. Por exemplo, eu não gosto de perfume, mas tem gente que adora. Eu gosto de algumas músicas e eu não gosto de outras músicas. Então, são essas lentes kármicas que condicionam a nossa percepção a respeito do que nos chega pelos sentidos. That's it, Annie. OK, any more questions before we go on today?